Música No dia 6 de maio de 2018, no centro de evangelização, aconteceu o retiro para os servos que irão trabalhar na semana de Pentecostes, que este ano completa 20 anos de graça. Entusiasmados e animados pela ação do Espírito Santo, os fiéis partilharam a sua alegria em servir. Mais 10 anos do trabalho em Pentecostes e mais um ano servindo com muita alegria. O Bertier relatou sua experiência como membro da equipe de coordenação da festa de Pentecostes. A expectativa da coordenação é que venha um número maior de pessoas, que a gente ultrapasse esse milhão de pessoas por dia. Há 20 anos acontece a Semana de Pentecostes e hoje aqui no centro de evangelização, milhares de pessoas estão reunidas em retiro, em preparação para esse grande evento, conduzido pelo padre Moacir Anastácio, pelo padre Marco Antônio e toda a comunidade de renascidos em Pentecostes. O padre Marco Antônio Leal, fundador da comunidade de louvor e adoração Emanuel, do Rio Grande do Sul, com sua experiência conduziu as pregações, orações e momentos de louvor e cura. É maravilhoso vermos pessoas cheias do Espírito Santo que trazem essa alegria, como Maria, como os apóstolos que, quando estavam cheios do Espírito Santo, serviam. Então, estou admirado, estou assim, muito grato a Deus por essa experiência de poder ver pessoas que, nos dias de hoje, sabem amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como Jesus nos ensinou, tenho certeza que é por isso também que Pentecostes aqui em Brasília é o que é, graças a Deus, graças ao padre Moacir e graças a muita gente que doa vida para isso. No começo da tarde, um momento muito marcante foi a adoração ao Santíssimo Sacramento, onde os servos vivenciaram o grande amor de Deus. A adoração foi conduzida pelo Diácono Gideon, pelo padre Marco Antônio e padre Moacir, onde muitas graças e milagres aconteceram. Outro momento muito importante do nosso retiro foi o lançamento do livro do padre Moacir, Maria, a Nova Primavera, e também do novo CD do Salvador Neto, membro da Comunidade Renascidos em Pentecostes, que fala a nossa equipe. É que está lançando esse CD nessa festa, para a Semana de Pentecostes, é que Deus está agindo mais uma vez poderosamente na minha vida, através desse dom que Ele me deu de cantar, através desse dom que Ele me deu de fazer orações através das canções. Ao final da Santa Missa, o padre Moacir com o padre Marco Antônio convida os fiéis a viverem verdadeiramente a grande fusão do Espírito Santo e sentirem a presença de Cristo ressuscitado na celebração eucarística. O padre Moacir fala à nossa equipe sua expectativa da Semana de Pentecostes. Também foi um dia maravilhoso, um encontro maravilhoso, que eu apresento o padre Marco, da de Porto Alegre. Graças a Deus, nós estivemos aqui e fizemos a vontade de Deus. E agora é só ir para a Semana de Pentecostes, onde Deus nos espera. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão nos acompanhando. E agora é só ir para a Semana de Pentecostes, onde Deus nos espera. Vamos com Jesus Cristo e nossa Senhora da Prima Fé.